Não sou estranha Por mais que eu tente explicar Você não vai sacar Me acorde pra vibrar Me ensine a viver Eu quero ver o sol nascer Perto de você Me acorde pra vibrar Me ensine a viver Me dê uma saída pra ir embora Com você Não vou pro inferno Mas não tenho asas Não siga meus passos Mas não me deixe só Não sei te dizer Não sei me expressar Eu não sou do mal Só não sou igual Por mais que eu tente explicar Você não vai sacar Me acorde pra vida Me ensine a viver Eu quero ver o sol nascer Perto de você Me acorde pra vida Me ensine a viver Me dê uma saída pra ir embora Com você Me acorde pra vida Me ensine a viver Eu quero ver o sol nascer Eu quero ver o sol nascer Perto de você Me acorde pra vida Me ensine a viver Vem de você Me acorde a viver E ter uma saída pra ir embora Com você Não é afirma Não é afirma Não é afirma Não é afirma Obrigado.